Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, quero senhor presidente saudar esta casa agradecendo ao povo da Bahia que me reconduz a Câmara dos Deputados após oito anos da minha participação no Senado Federal representando pela primeira vez uma mulher representando a Bahia naquela casa legislativa. Senhor presidente, nós estamos num momento singular da vida nacional, esse congresso se prepara para um debate que é extremamente importante a respeito da reforma da Previdência e nós do PSB queremos discutir a reforma da Previdência, mas queremos discuti-la seriamente sem que ela se transforme na panaceia, no remédio de todos os males para a economia brasileira porque isto é uma falsidade. O mercado se prepara engravatado de um lado e outro, os grandes especuladores financeiros para dizer que a bolsa cai ou a bolsa sobe conforme os humores da reforma da Previdência. Mas o que cai mesmo é a bolsa do trabalhador rural que passará a pagar 600 reais para aposentadoria, tendo uma idade mínima de 60 anos igualada entre homens e mulheres e com 20 anos de contribuição. O que é absolutamente impossível para garantir a vida e aposentadoria desses homens e mulheres de mãos calejadas que alimentam o Brasil inteiro. Eu quero ver qual o deputado da Bahia, deputado Marcelo Miro ou deputado Otalem Carfilho, que vai ter a coragem de atravessar uma feira agora após as eleições, uma feira no dia de sábado e olhar para o trabalhador rural sofrido e dizer que vai votar na reforma da Previdência, que vai acabar com os privilégios, entre aspas, tirando o direito deste trabalhador de se aposentar. Nós não podemos permitir que aqui se dê uma discussão da reforma da Previdência que seja falsa, que seja apenas para representar os interesses do capital financeiro, para representar um governo que até ontem o seu presidente, quando era deputado, dizia que era uma crueldade e uma desumanidade colocar a idade mínima em 65 anos. É preciso desmascarar, desconstruir esta ideia falaciosa de que nós vamos resolver os problemas da economia brasileira apenas com a reforma da Previdência. Nós já assistimos esse filme. Na reforma trabalhista foi a mesma coisa. Se anunciava que ia acabar o desemprego no Brasil porque ia se ter uma reforma trabalhista que seria responsável por resolver imediatamente o desemprego no nosso país. Falso foi demonstrado porque é com desenvolvimento que se cria emprego no Brasil. Não a reforma da Previdência nos termos em que se encontra. Obrigada.